Olá, sou Gonçalo Gil, tenho 15 anos. Vim aqui em Espanha fazer a minha estreia no campeonato espanhol. Estamos aqui na pista das neves. As minhas expectativas são boas, porque acho que é um campeonato muito competitivo, no qual vou evoluir muito e espero que corra tudo bem. Música Música